Olá a ideia família Voscoi Drenas ao Youtube e sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, mais um vídeo. Mais um vídeo. E agora vamos falar do que? Embraagens. Qual é a tua marca de embraagens favoritas? Clutch Competition. Competition Clutch. Clutch, Monsters. Clutch, Monsters. E... qual era a outra? Aí esqueci o outro. Acho que era Action Clutch. Acho que é essa. Porquê que achas que os melhores do mundo para subir no Carcure Racing tem o patrocinador principal como a Competition Clutch? Isso é o que faz a distribuição e para atragar para todos os cabelos que a pessoa tem. É muito simples. Porque os melhores do mundo usam o que há melhor. Também. Pronto. Daí eu vender competition Clutch. Bem família peço desculpa interromper. Para quem não conhece este homem só é novo no canal agora. Este é o Mano Governo de Letras. Eu vender material Cano de Portugal já há mais de 20 anos e tem aqui a página do homem. Quase vocês queiram entrar em contacto com o homem seja para que tipo de material for. de Honda ou... É só de Honda mais... Tens mais variedades. Eu só me digo a Honda. Há pessoal que vem de... Mas eu só me digo a Honda e a Mustang. É só o que eu percebo. E o que eu não percebo não me lembro. Onda, Mustang, aquelas gasolinas boas. Tudo. É só falarem aqui com o homem. Por isso continuando o vídeo. Exatamente. Eu, por exemplo, no meu Mustang também tenho o kit Twin Disc da Competition Clutch. E é o que eu mais gosto. Ora bem. Há aqui uma coisa. Em termos de marcas. Vocês têm duas marcas muito boas. Que é a Competition Clutch Exedy. Eu gosto mais de Competition Clutch pela questão da duração. Pronto. É claro que vocês fizerem muitos burnouts. Fizerem muitos arranques. Muitas marchas para mais. Exatamente. As embreagens não vão durar a mesma que uma embreagem que o pessoal arranca normalmente. Puxo umas mudanças. Nunca dure igual. Mas, nós também temos embreagens para aguentar todo o tipo de situações. Ora bem. A embreagem é mais comum vender tanto para K20s como para a série Bs. É a 8037.500 ou 8026.500. Que tem... Não. Essa ainda não. Essa ainda não. Essa é a mais potente. Já lá vamos. Que tem este disco orgânico. Pronto. De 4 molas porção dupla. E o disco orgânico completo. Pronto. Isto é uma embreagem STJ 1.5. Eu gosto muito destes kits STJ 1.5. Porquê? Também existe o STJ 2 em que a prensa... O disco é exatamente o mesmo. Mas a prensa faz um bocadinho mais força. O kit 8026.500 da Competition Clutch, que é este kit que eu quitei. Com o 8.37.500 para a série K. É o ideal para carros até 300 cavalos. Pronto. É o que eu tenho vendido mais. As embreagens apenas precisam de acabar ao ponto de motor. Muitas vezes o pessoal esquece de fazer uma coisa que é passar com uma lixazinha fina ou mandar para o torneiro só para facear. Não é ratificar. É facear o quanto de motor. Que é para tirar a gordura da antiga, aquela oxidação. Que é para o novo disco acabar no quanto de motor. Isto é um processo que vocês não se podem esquecer. Outra coisa que não se podem esquecer é de sangrar a bomba escrava ou então substituí-la. Porque uma bomba da Exxon e por exemplo a bomba escrava é 35€. Pronto. E essas bombas que vocês aí têm já são muito antigas. Além de vocês poderem tirar o ar dentro e fazerem a drenagem e meter óleo novo. Eu aconselho sempre a meter uma bombinha escrava nova na caixa. Nova é novo. Para carros atmosféricos, carros dia-a-dia, que vocês gostam de puxar umas mudanças, isto é o ideal. Pronto. Agora vamos ao que o drenagem estava a ganhar. Mas se quiserem fazer 300cv, aguenta. Aguenta, aguenta. O pessoal diz que... Ah, mas eles dizem que só aguenta até 260 ou não sei o quê. Pessoal, se não aguenta até 300cv em carros com litro de clientes meus, eles já não tinham vindo de Santiago porque eu sei que aguenta. Ah, temos aqui esta também. Isto é uma quê, drenagem? É... 620, isto é uma 9... Isto é uma Stage Q. Eu achas que é uma Stage Q. E agora quero-vos falar aqui de um promenor que é o seguinte. Esta embreagem tem 6 molas que são duplas. Mais pequenas que aquela de 4. Mas tem 6 pastilhas aqui gravadas com... Isto, se algo bem, não é cerâmica. É uma mistura de carbono com cerâmica, mas acho que é cerâmica até. Este tipo de embreagem é bom para quê? Para todos os carros que façam, principalmente para ondas turbos ou carros atmosféricos de 350 até 550cv. Isto é o que eu recomendo. Porque isto é uma embreagem que já aguenta muito mais binário devido à força que a prensa faz no diafragma. E este tipo de pastilhas também aguentam mais. No entanto, e atenção isto que eu vou dizer, no entanto, não dura muito. Este tipo de embreagem, isto é para o quê? Isto não dura muito. Isto já vai para as nossas atras primeiras, não acompanha. Podem fazer, só começa a saltar bocados a cerâmica, o pessoal depois esquece disso que é defeito de fabrica e não é. Isto é preparado para aguentar, não é preparado para durar. Pronto. Vocês comprarem umas velas grau 7, elas fazem até 10.000km. Compraram umas grau 9, 10 ou 11. Se elas fizerem 1.000km é muito. É tão simples quanto isto. Mas da NGK para Ressim tem só um canteiro e resistor. É fácil. Porque há muito material que é feito para aguentar, não é para durar. Isto é uma embreagem boa para drago. Ou para uma onda dura, é o que é bom. E agora vocês dizem assim, é para a leitura, eu quero o melhor de 2 bundes. Tudo bem, fica a 1.500€. Vocês compram, não tenho aqui este kit agora, por acaso tenho um lá no outro armazém, mas... Agora agora vou lá buscar-se um depois, não dá tempo. Mas tem um kit TwinDisc. O TwinDisc é o quê? É uma embreagem que é duplo disco. E que tem uma pressa muito mais forte. E já traz um grande motor também condicionado e para que use a RP. Com essas vocês podem fazer burnouts. Vocês podem usar no dia a dia. Podem fazer drag. E está preparado para aguentar tudo. Eu tenho uma das essas que mesmo que tenho. E digo-vos de longe que é a melhor embreagem que eu podia ter comprado. Só para aquela base. Vocês querem a qualidade. É. Tenho vendido vários PFK8 também. E é o melhor. Porque aquilo traz tudo. O pessoal gasta 1.500€, mas aquilo traz um plano muito mais leve. Traz Profusa RP. Traz a embreagem duplo disco. Duplo disco orgânico. São carros também. É porque estamos a falar de uma embreagem que é para aguentar até 1.200cv. Pronto. Mas também aguenta no dia a dia. E até possivelmente como isto é só de um disco e de pastilhas. E aquele é tudo o disco orgânico. Esta embreagem vocês sentem mais. Até o pedal mais lige. E até o carro andar mais solavancos. E a marcha atrás. Aquilo parece que vai querer mudar. Se bem que as da Pompetista e Nicolás até não fazem muito isso. Atenção. Havia outras embreagens. Eu comprei há 15 anos atrás. Quando fiz o meu primeiro onda turma. Porque havia para a 1.200 pessoas que tinham onda turma em Portugal. Ia ser eu. O Patricio. O Salsa. O Tiago da Matusi. O Kissi. Há tínhamos quantos. E pouco mais. Sim. E eu meti uma Clutch Masters FX500. Ainda hoje não lembro. Aquilo era uma aventura para meter uma primeira a andar numa cidade. E para meter a marcha atrás. O carro também ia por todo lado. Mas atenção. Clutch Masters também é muito bom. Eu prefiro Contition Clutch. Porque é a marca que a Speedfacker vende. É a marca que a Speedfacker usa. E tal e qual como os melhores usam Contition Clutch. Eu também gosto de trazer para vocês a melhor marca de embreagens. Na melhor opinião. Na melhor opinião. Exatamente. Na melhor opinião. É a Competition Clutch. Por isso. Vocês têm. ST1. Para um carro dia a dia. Para puxar umas mudanças. ST1 e meio. Já é um bocadinho melhor. Tem a ST2. A pressa já faz mais um bocadinho de força. Tem a ST3. O disco é fragmentado. Há umas partes que é orgânico. Outras partes que é cerâmica. Tem a ST4. Que é 6 pastilhas de cerâmica. Tem a Station X-Tile. Que é uma embreagem que ninguém conhece. E que a própria Competition Clutch não divulga. Mas é uma embreagem duplo diafragma. Que já está preparada para aguentar até 600 cv. E tem a Twin Disc Kit. Que é o melhor que há. E se há lugar ainda existe a Triple Disc também. Mas a Twin Disc da Competition Clutch é o melhor que há. Há pessoal que diz que é uma embreagem muito turn e off. Tem pessoal de uma das turmas a dizer isso. Mas eu para mim. Sabe isto é a problema da sensibilidade de cada um. Mas eu para mim. A Twin Disc. A Twin Disc é o melhor que há para aguentar. Sem dúvida alguma. Há ainda existe Stock Series também da Competition Clutch. Que é basicamente uma embreagem de origem onda. Melhorada em termos de força da pressa do diafragma. Mas é. Está dito que está. Bem. O que é que sugeres então. Voltando só para o álbum de nitro. O que eu sugiro então. É cabra no parque do pessoal. Que tenha uma onda turbo. Ou que tenha uma onda atmosférica ou nitro. Não vá para CT2 ou CT3. Se for uma onda turbo ou um onda atmosférica ou nitro. Já estou a falar de 150 cv de nitro. Mais vale uma CT4. Se for um bocado. Imagina. Tem um VTI atmosférica ou 200 e 10 cv. Como as Blox B, a C, a Scank 2, a Tiuna. Por acaso no próximo vídeo vamos falar de camas. Se for para um bocado. Para fazer até 300 cv. Pessoal. Meta o competista no clato de ST2 e meio. Não é ST1 nem ST2. Meta o competista no clato de ST2 e meio. Isto é sem dúvida o melhor que há para vocês usarem no dia a dia. Para vocês correrem. E para vocês até fazerem os burnoutzinhos de vez em quando. Isto aguenta muito. Eu sei que aguentas porque sei que eu já as vendi. E que só fazem essas brincadeiras. O VDI por exemplo uma vez mandou-me ter embreagem. Mandei-me fazer uma arrelagem de 200 ou 300 km. Foi para um certo sítio de noite. Foi sempre a esticar mudanças. Liga-me. E disse-me assim ainda sei chapa. Eles veem o que a puxa dizem contar-me isto. Dizem assim. Olha está aprovada. Não se deitou, não se deita mais. Mas o caso ele também está muito engraçado. O VDI é um cara de 5 estrelas. Temos comprado muito material. Ele é um dos melhores projetos de série B. Se fomos a ver assim. Qual corpos eles têm. O avião vai estragar o vídeo. Há vários clientes a mim. Eu tenho grandes clientes e tenho grandes amigos principalmente também. E é por isso que hoje em dia. Às vezes há falta de queixa-se que eu não vos escondo. Ou isto ou aquilo. Tal e peço desculpa. Mas às vezes é tanta coisa e tanta gente. E como vocês sabem eu tenho dois vídeos também. Nem sempre tenho tempo para tudo. Mas eu tenho de sempre responder a todos. O meu número é público. Quem quiser às vezes é mais fácil ligar-me. Se quiseres eu te posso deixar. Já deixa na descrição. Pode deixar o meu número. O meu número telemóvel ou mesmo na descrição. Quem quiser às vezes pode ter alguma dúvida. O orçamento tem sempre escrito. Que é para ficarmos. É bom para vocês e para mim. Que já nem lembro do que é que jantei ontem. Quanto mais do que é que falo com clientes. Por isso. Família. É isso. Eu vou deixar toda a informação do homem aqui. Mente um gosto. Subscreva o canal do Adrenas. Apoie o canal do Adrenas. Que é um gajo. E vão também seguir aqui a página do Instagram. Que atualmente agora. Tens estado a falar também mais por Instagram. Não é? É Facebook. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Deentido até pessoal. É. Por isso vão seguir aqui o Instagram do homem também. Vão seguir aqui. Vão seguir a minha página do RL Championships também. E pronto. É aquilo como não disse. E veja se isto vídeo chega aos 5.000 views. Se o vídeo chegar aos 5.000 views. Já peço mais. Eu ofereço-te um kit de microfones para nós estarmos aqui armados em profissionais. Família. Vai lá. partilhará o vídeo 5 mil rios está feito família deixem eu dar subscrevam para ti que é para ver os microfonezinhos não percam mais para frente se vocês querem falar sobre campos também querem saber mais sobre campos vocês ligam aí comentem aí e qual campo vocês gostavam assim de ver pode ser para que o Manoeletas também tenha para cá por isso é o que é fiquem bem família e alegou foi E aí